Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta segunda parte dos encontros com a emissão e saúde. Durante esta tarde, vamos começar com uma sessão temática sobre o tema dos hospitais como fornecedores de dados de saúde. Sabemos que estes dados de saúde são verdadeiros ativos para a geração de conhecimentos, para a criação de valor, falamos disto hoje, brevemente de manhã, na sustentação de decisões, seja na previsão e até pela possibilidade de retroalimentar e no desenvolvimento das soluções tecnológicas de que também falamos nos painéis anteriores. É uma temática incontornável e também no HCP temos vindo a dedicar há algum tempo e algumas iniciativas a esta temática dos dados e por isso mesmo a primeira apresentação desta tarde é sobre o European Health Data Space, que é uma das iniciativas da comissão para o período de 2019-2025 e que tem como objetivo promover o melhor intercâmbio e acesso a diferentes tipos de dados de saúde. Para nos falar sobre este tema temos agora via Zoom Janos Pikani, que é chairman do ScanBalt, um metacluster da região do Báltico com o qual o HCP colabora ativamente. Janos é o fundador de um parque de apoio à inovação na Estónia, é cirurgião nos hospitais universitários de Tartu e é secretário-geral do Ministro dos Assuntos Sociais da Estónia. So, dear Janos, I think you can hear us now. I'd like to thank you for bringing this vision of the ScanBalt and the next steps towards an European Health Data Space. So, I'd like to thank your presence and I will invite you now to start your presentation. Thank you. Thank you, Patricia. I really appreciate the opportunity to present some activities what ScanBalt with the partners have been pursuing for the last couple of years. But, first of all, I would like to introduce ScanBalt for those in the audience who are not familiar with ScanBalt, although ScanBalt has already closed cooperation with Health Cluster Portugal for two or three years. So, ScanBalt has a history of 20 years and ScanBalt has been founded as a bottom-up activity from clusters and has been actually initially more concentrating on genomics and to the biotechnology and bio-economy. So, recent years, with the developments in society, the main interest from ScanBalt partners has been devoted to the digitalization, in healthcare and research, in healthcare and research. So, we have 24 members clusters from mostly around Baltic Sea. The furthest, of course, has been from Netherlands, a cluster which is connected to the healthy aging. And what we call ourselves, it's a metacluster, a triple helix metacluster that brings together companies, research institutions, academic institutions and regional authorities. So, here is some, a map of our members. ScanBalt has been, as I said, active on various fields in biotechnology and health. And recent years has been on initiative, which is called a European Common Health Data Space. One reason is that our members come from Northern Europe, where there is a high level of digitalization in the society, including healthcare. And most of our members see this is essential, that we could create additional value to patients, as well to the stakeholders in healthcare industry and the healthcare in wider terms, So, that if we would have data that can be shared cross-border, this is for the primary and the secondary use in healthcare. And two years ago, we started a process with European presidency in Germany to bring together feedback from different clusters around Europe. And we have collected like 30 plus clusters to give their views, what they expect from European common health data space, and what are the opportunities, but also what kind of risks it can enable. And we were heading to have a virtual forum due to the COVID this time, to bring in different views. We had a meeting with 15 countries, 30 speakers and clusters, but to prepare this meeting, we were collecting views from clusters with an online questionnaire. And we were preparing a declaration, what we call the joint declaration, which main sort of topics that were targeted by the respondees were data privacy, interoperability, and strengthening European institutions to implement the European common health data space. Based on this, based on this, a declaration was drafted that was submitted to the German government and served as a basis of the white paper that the German government published at the end of its presidency, and this can be still be found in this link. But we didn't stop with just this German government governance event, and there was several events where this declaration was presented, like E-Health Summit in Lisbon a year ago, and National Conference on Health Economy in Germany in Metrum for Pomer, as well as well, and Helsinki Hymn, as well as Helsinki Hymns Health 2-0 Conference. We have a plan to continue this, and that's why we continue to work with EU Presidencies. There was a small gap between Portuguese Presidency and current French Presidency, which we now resumed our active process, and our partner here is Genopole, which is a well-known cluster in France. And we currently have launched another feedback collection from the clusters in Europe, which actually everybody can reach and give the contribution to this. Based on this feedback, we are drafting another position paper, which will be presented at this conference, which is planned to organize by Genopole and Skandbald on June 8th. And this conference will bring together different views. You might know that there is a large-scale European project ongoing, which is led by Finnish organization Citra. This project is called Tehdas, and we bring together at this event different players like Citra, which brings Tehdas project updates. French presidency process is actually addressed by Health Data Hub from France and also Paris Saint-Té campus. In the other session, what we are looking for, the practical views and opportunities from different stakeholders, like research, hospitals, and also we have an organization which is led by Novartis, which is the Biome Paris. This is actually to discuss what kind of practical implications, the different ways to use data and healthcare, and what kind of good practice we can learn. And the third part of this event will be devoted to the position paper that we are presenting on this event, to discuss this position paper and to see what is a way ahead. So, everybody can actually register. This is actually, registration is for free. There is, it's a hybrid format. It's actually on, can be physically be present, but also hybrid. The participation is possible. And we are actually going to follow this process with next presidencies. Next presidency, we are looking partner currently in Czech Republic. But we have already close cooperation with Sweden, as Sweden being one of our partners for a long time, and founding partners, Swedish clusters. And we have already plans to have an event next year in May. There is an event in Gothenburg, which is called Vitalis. And we have also a presentation this year in Vitalis to bring this up. So, ScanBalt is committed actually to the shared data because we have a slogan, sharing is caring. And that's why we want to bring together different views from Europe, because we understand that there is pretty huge variety in attitudes and regulation and the state of art of digitalization. And also, how people see and how well they trust their actually governments and how well they can actually control the data, which can be shared. In Estonia, for example, we have a lot of data, which is shared by the government. We can do nearly everything digitally. But it also means that people have control because they see every step, who has been looking to the data, and they can actually put questions. If somebody who has not authorized to do this or doesn't have any relevance to the data, have been using the data or looking to the data and has been already in cases where the officials have been fired because and lost their job because they were actually using their authority So, I hope that my presentation gave you an overview where we stand and I'm happy to answer questions if you have any and have additional comments, please. Thank you very much. So, thank you so much, Janos, for this overview of the initiatives that ScanBalt is driving to promote an European health data space and the use of health data in the best possible way. So, we'll have now a couple of minutes for questions from the audience. So, if someone has any questions, we have already one person here. Hello. Hello, Janos. It's Joaquim Cunha. Hello. Nice to hear. First, thank you very much for joining us and accepting our invitation. My question is somehow is very simple. How do you evaluate the work that has been done related to what you have explained with the European health data space as a step or a contribution to something more ambitious? I'm talking about a possible common health, European common health policy. Do you think this is a first step or we are too far from that? Thank you. Well, yes, thank you, Joaquim. As we know that the health is currently still under the authority of each member states. There is only health protection issues that are in somehow harmonized and brought to the European level. But I truly think that this is a first step to actually be able to make first steps toward this, that we have more common understanding on how we govern and manage the healthcare and how we can actually take advantage of different strengths in different parts of European Union. And also this embraces enormous economic value and benefit if we could actually use and bring together different data in a sensible format because standardization is of course utmost importance. So, yeah, I'm not very optimistic that this is a very prompt process because there are so many facets in this process and it's very delicate issues. So, to find the minimal common denominator is a problem and that's why I think this type of initiatives like TETAS and what we try to actually contribute bringing together different views and dissemination, this information, we see this is inevitable to actually somehow bring together and get to the common understanding. I see like development or evolve rather than revolutions. It might take 10 years or even more to get to some kind of meaningful results, but the first low-hanging fruits I think can be already sort of reached maybe by 2025, I guess. Thank you, Janos. Not sure if there are any other questions from the audience. So, I think there are no more questions. Janos, thank you very much once again for your presentation and we'll talk to you soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you very much. Bye. Bye. Para terminar, então, esta componente mais positiva dos encontros, vamos passar então a um tema que é o da utilização secundária a ciência de saúde e para isso contamos com o Francisco Rocha Gonçalves, a quem eu gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje a partilhar a sua experiência connosco. O Francisco é Head of Market Access and Public Affairs na Zanofi e é professor auxiliar convidado aqui na FMUP e hoje traz-nos um exemplo de uso de dados de saúde pela indústria farmacêutica. Francisco, obrigada. Francisco, obrigada. Francisco, obrigada. Também tendo presente que isto é um encontro com empreendedores aqui dentro e lá fora na exposição, para a intervenção de hoje escolhi esta perspectiva. Que problemas é que a indústria tem, onde os dados e eventualmente algumas das soluções de inovação que estão aqui a aparecer ou que podem aparecer no outro lado do mundo, podem ser úteis para resolver esses problemas. Então escolhi quatro, cinco grandes problemas que a indústria tem, que podem ser resolvidos, mitigados, ultrapassados e até transformados em oportunidade com o uso apropriado de dados e para os quais há oportunidade de inovação, ou seja, se alguém fizer o software de exploração certo, montar o serviço certo, fazer a plataforma com os agentes certos, eventualmente tenha ali um produto sustentado para, não só para vender, mas sobretudo para resolver um problema à indústria, com isso à fileira e com isso, claro, aos doentes. Ok, portanto, vamos lá ver que problemas é que eu escolhi para partilhar convosco. A perspectiva é muito a da empresa onde trabalho atualmente, naturalmente, os exemplos são daí, mas podemos também rapidamente alargar a exemplos de outras instituições. Estes são os tópicos que escolhi, vão ficar assim um bocadinho tipo resumo, portanto, a questão de inovar ao nível da velocidade, da eficiência, dos resultados do processo de desenvolvimento de novas tecnologias de saúde, não só medicamentos, também dispositivos, meios de diagnóstico, etc. Tem a ver com a gestão de ensaios clínicos, grande oportunidade na área dos dados. Tem a ver com o desenvolvimento de terapias personalizadas, isto pode ter a ver com a natureza dos tratamentos, pode ter a ver com a associação de testes de diagnóstico particulares, pode ter a ver até, em termos mais largos, com a própria organização do processo de cuidados. Depois, a questão de analítica de negócio para a indústria em si, para estas empresas, elas são empresas, são negócios, há bocado alguém falava da contabilidade de custos, é uma componente da analítica, mas toda a outra, relativamente à integração de operações e a garantir que a empresa flui de forma mais eficiente possível. E depois, os aspectos de marketing e de inteligência do negócio, ou seja, da auscultação do mercado, de perceber o que a concorrência está a fazer, de também identificar oportunidades nos mercados. Portanto, uma, duas, três, quatro, cinco áreas de problema, de oportunidade, de algum nível de empenhamento por parte da indústria, e que se resolvem, ou cuja solução passa por dados. Em rigor, passa tudo por dados. Tratar um doente é dados, fazer um ensaio clínico é dados, é dados que estão naqueles dossiês. Depois haverá uma integração inteligente, claro, desses elementos. De qualquer maneira, chamar a atenção para estes. Eu até salto para o dos ensaios clínicos, está aqui um exemplo, mas é meramente exemplo, desta empresa. O dos ensaios clínicos, que há quase dez anos atrás, quando eu fiz um, lançámos um início de um projeto de real world data em tempo real, já agora também ao retroativo, a ir aos arquivos, aos sistemas, com a integração de vários sistemas hospitalares, etc. Havia que pôr as razões pelas quais gostaríamos que aquilo avançasse. E os ensaios clínicos, e os ensaios clínicos foi uma das razões mais fortes. Não só porque tinha muita ressonância na casa, no sentido que era um grande centro de ensaios clínicos, mas porque a aplicação era óbvia e imediata, mesmo a quem não estivesse lá. A dois níveis. Um, desde logo, na questão da identificação dos doentes. Se não identificarmos os doentes potenciais, as execuibilidades, com base naquilo que é a realidade, isto é, eu quero homens com determinado diagnóstico, ou quero homens e mulheres, quero com mais de 50 anos, quero isto. Se eu não identificar, como é que os doentes aparecem ou são sugeridos e propostos para os ensaios clínicos? Estaremos sempre à espera que eles apareçam nas consultas, de qualquer maneira, quando queremos dar uma ideia da dimensão do centro, se não houver esta analítica, é a opinião de alguém que costuma ver esses doentes. Portanto, eu costumo ter cinco por ano. Pronto, então, passamos do eu costumo ter cinco por ano para uma situação em que sabemos ao certo quantos foram e a experiência mostra também que essas estimativas não são muito corretas, porque dependem de um ponto de vista individual, claro. Muito bem. Portanto, a identificação de doentes para ensaios era uma das respostas óbvias de um projeto de recolha de dados. Isto interessa aos hospitais e interessa à indústria. Porque a indústria, quando está a desenvolver um medicamento e pode desenvolver, tem de conduzir uma série de N ensaios, quer que esses ensaios sejam feitos com todo o rigor, mas também que quer que nestes preparativos e na angariação dos doentes e no próprio curso de processo, isto seja o mais eficiente possível. Portanto, se tivermos uma forma de identificar os doentes fazendo uma pergunta a uma base de dados fiável, resolvemos em poucos minutos o tema da execuibilidade e evitamos fluxos de comunicação que, na melhor das hipóteses, iam custar tempo, fora depois a outra falta de rigor. Portanto, a questão da identificação de doentes que é uma das áreas de negócio desta empresa e quem diz desta continua a ser uma área de negócio para muitas outras empresas que possam aparecer nesta área porque aqui a dificuldade prende-se com outra que já aqui referiram hoje que é a questão da integração de sistemas, de falar a linguagem de software, das infraestruturas tecnológicas e, portanto, não basta desenvolver uma plataforma, é depois preciso ter a certeza que ele consegue recolher os dados e, portanto, ter também a capacidade de trabalhar localmente esses aspectos continua a ser uma área de negócio bastante interessante e que, regressando ao moto inicial, resolve um problema de identificação de doentes, de otimização dos tempos aqui em processos e também de encontrar algumas situações de exclusão de alguns doentes, porque não. Depois, com estes dados armazenados e com experiência, também é muito interessante que estes registros permitem redesenhar ou conceber pela primeira vez os próprios protocolos de estudo, isto é, que doentes incluir, como é que eles habitualmente são tratados, recursos são consumidos, isto é útil não só para a fase de ensaio, mas depois para a outra a seguir de avaliação da tecnologia. Ok, portanto, o primeiro problema, o tópico que eu deixo de desafio aos empreendedores presentes é continuem a desenvolver os temas olhando para esta utilização final dos ensaios clínicos e pensando que eles vêm, essencialmente, de sistemas de base hospitalar e que neste processo não vão ter só a indústria convosco, vão ter os próprios hospitais, porque eles vão conseguir ter acesso a dados de doentes que depois vão servir para outras coisas. Esta base de dados não era só para identificar doentes de ensaios, passou a ser também, por exemplo, para caracterizar a própria prática clínica e avaliar decisões. Outro tópico, ou outro problema que temos e que os dados resolvem, a interpretação e a utilização, a gestão inteligente de dados resolve, é a questão da inovação ao nível de tecnologias de saúde. Está ali um exemplo de janeiro deste ano, a propósito de Sanofi ter feito uma parceria, já agora isto que eu ponho aqui, é tudo coisas que saíram nos jornais, portanto é público. Comprado, feito uma parceria, com uma empresa de inteligência artificial, cujos algoritmos, cujos processos de trabalho permitem acelerar o processo de desenvolvimento. Portanto, estas plataformas, estas formas de trabalhar os dados, que olham para dados que podem ser dados clínicos, mas podem também ser dados sociais e outros dos doentes, permitem-nos poupar muito tempo na identificação, não só de medicamentos viáveis, mas também de processos de teste e de desenvolvimento mais eficazes e mais eficientes. Portanto, fazer uma parceria que pode ir em valor até 5 mil milhões de dólares, dá-nos uma ideia do potencial de inovação, do nível de impacto que conseguir num espaço mais curto desenvolver estas 15 moléculas no máximo vai proporcionar não só a Sanofi, como também à própria empresa. Muito bem. Portanto, depois ali também o menos arriscado, isto tem a ver não só com acertar os alvos, mas também com um conceito que aparece por vezes, e se vocês forem ver na indústria, também às vezes se utiliza, que é o conceito de falhar depressa. Portanto, se aquilo não for para funcionar, nós também temos que ter a capacidade de identificar esse baixo potencial depressa. E, portanto, isto não só identifica os casos positivos, como também menos arriscado, ou seja, um desfecho negativo, quanto mais tarde for revelado, pior é, mais dinheiro se investiu, e, portanto, se através de algoritmos conseguirmos antecipar uma elevada probabilidade de falhanço, já não arriscamos recursos naquela aposta. Portanto, plataformas, plataformas que nos ajudem a melhorar o processo de desenvolvimento, ou seja, que vão à parte da investigação clínica e nos ajudem a cruzar moléculas, marcadores, etc., candidatos a medicamentos, também é uma área interessante de integração de dados. E pode aqui haver integração de dados clínicos, pode também cruzar com dados de literatura e, claro, uma série de outros algoritmos que, entretanto, concebo. Terceiro problema para o qual se pode inovar a nível de dados, a parte dos tratamentos personalizados. Tratamentos personalizados significa conseguirmos identificar de uma forma, não será ainda individual à pessoa, com as terapias genéticas, as carticelos, etc., já se pode dizer que é, porque foi o que se retirou daquele indivíduo que lhe gerou depois uma solução que lhe voltou a ser injetada. Mas, de qualquer maneira, pelo menos para grandes grupos de doentes que são melhores candidatos a um determinado medicamento. É o que se está a tentar fazer com a parceria com esta empresa que está aqui ao lado, uma parceria que é montante financeiro que continua a ser muito dinheiro, é menos que a outra, mas, de qualquer maneira, é muito dinheiro, para a identificação justamente de grupos de doentes que são melhores candidatos pelo seu perfil genético, etc., do que outros. E chamar a atenção também para coisas mais simples de implementar, se calhar não tão profundas na parte das ciências da vida, de qualquer maneira muito importantes e por isso escolhi ali um outro projeto na área da diabetes, uma parceria com a Google, para o desenvolvimento de devices e também de geração de mensagens para doentes, portanto, era uma campanha de awareness e era patient centering porque as mensagens eram adequadas ao que se me disse e à circunstância que a Google lê-se naquele indivíduo e naquela pessoa. Portanto, haveria mensagens personalizadas, geradas pela Google a propósito da diabetes que a pessoa tem e com o objetivo naturalmente de manter a pessoa mais controlada na sua doença e ajudar a compliance, etc. Portanto, nesta parte mais de utilização também é possível haver trabalho e aqui há dados, não há dados genéticos, não há dados genómicos, há dados de utilização do dispositivo, das redes sociais, etc., mas é curioso perceber que isto pode ser útil às pessoas. Muito bem, portanto, usar os dados para chegar ao indivíduo ou pelo menos ao grupo homogéneo de indivíduos aumentando com isso a personalização dos tratamentos. Outro, escolhi aqui para exemplo deste o consórcio que conhecem, europeu, do Innovative Medicines Initiative, mas a propósito disto podíamos falar de outras iniciativas europeias, algumas eventualmente mais visíveis nos meios de comunicação social. A propósito da Covid e das respostas que a Europa como um todo em matéria de infraestrutura de saúde, cadeia de valor pode dar, já não é esta, mas seguramente à próxima pandemia, a constituição do ERA, os projetos de reindustrialização, leia-se alguma, independência industrial relativamente a outras geografias por causa dos cortes das cadeias de abastecimento que a Comissão Europeia também quer promover e a propósito e os dados estão aqui presentes nisto porque nós precisamos, ou seja, estas cadeias logísticas, estes dados de consumo, esta informação sobre as necessidades, sobre o nível de estoques, sobre o tempo até produzir, até abastecer, tudo isto é dado por sistemas que existem, mas a informação tem de ser integrada e aqui ao nível até continental, portanto, através da Europa toda. Daí haver projetos, dinheiro europeu, projetos lançados para aumentar esta capacidade de gerar conhecimento acerca da capacidade industrial da Europa, a nível dos APIs, a nível da distribuição mera logística, a nível também do contato da distribuição à população, no caso do ERA, por aí fora. Uma série de projetos e porque é outro, que porventura não chegará a Portugal, mas de qualquer maneira, dinheiro europeu, projetos que visam, que têm um objetivo concreto e candente agora, mas que de qualquer maneira vão passar e têm calls abertas para medição de outcomes, medição da utilização de recursos, previsões, eu tenho aí acerca de shortages, portanto, produtos em falta, mas também previsão de níveis de consumo, previsões de evolução dos níveis gerais da pandemia, se isto pudesse ser tudo feito é integrado, pois com certeza a resposta é muito mais rápida. O IMI vai tendo também as suas calls abertas para também estabelecer e desenhar canais logísticos, não só para desenvolver medicamentos novos no cancro, antibióticos novos, etc., mas também calls abertas para que se construam redes de distribuição, porque há aqui a percepção de que podemos conceber o produto individualmente, mas depois precisamos das infraestruturas por um lado para os produzir, por outro lado para os distribuir e por isso o problema aqui não é só o ato em si da inovação, da invenção do registro a patente, é depois a montagem de todo o circuito a montante que vai garantir que esse produto está disponível, está disponível rapidamente e que não se passa esse conhecimento e essa atividade e o valor que entretanto percebemos que é muito intrínseco a isso para outra geografia, não numa lógica de egoísmo mas de maior controle das cadeias de valor e portanto de exploração do seu valor. Muito bem, estão dados então para gerir as cadeias logísticas. Aqui até entram as partes de simulação, a parte de simulação de quero testar várias opções para a cadeia logística, não as vou pôr na prática porque não vou pôr circuitos a andar em mundo real para ver se funcionam, eu posso fazer simulação também. Como se faz a um nível mais básico, simulação para perceber o tráfego urbano, etc. Aqui é o tráfego logístico, mas as empresas logísticas já fazem isso e portanto é possível extrapolar esse conhecimento para esta logística do medicamento. Muito bem, análise mais virada agora para a inteligência do negócio e para o marketing. Um exemplo que tirei acerca de atributos que num tema específico e ali à volta a cor de laranja são empresas da indústria, não interessa. Podia ser outro exemplo qualquer. Aquilo que queremos é conhecer os nossos clientes. Os nossos clientes, os doentes, evidentemente, parte mais importante, mas também conhecer as instituições, conhecer os pagadores, conhecer os nossos concorrentes e portanto é natural que com o volume grande de informação as perspetivas várias para caracterizar concorrentes, a oferta que eles têm, os pontos fracos, os projetos que também têm a correr, para reunir esta informação toda é preciso capacidade de mapear, de registrar e tratar essa informação do ponto de vista dos grandes números e do ponto de vista desta informação que está disponível, mas está disponível de forma bastante difusa. E portanto, todo o trabalho em termos de analítica que for dirigido para mapear, agora já não é mapear os doentes que vêm ao meu hospital, se o doente da diabetes ao mesmo tempo tem também hipertensão, etc. Tudo isto são mapeamentos interessantes que nós fazemos para preparar melhor o hospital, para endreçar as necessidades desses doentes. A indústria, à volta dos seus produtos. Aqui podemos olhar também para o mercado como um todo e ver aqui oportunidades para aqueles empreendedores, não é só para as empresas fazerem por si, é para aparecerem pequenos empreendedores que queiram abrir negócios, por exemplo, à volta da exploração de insights, ou seja, informação do mercado relevante, que esteja a acontecer nos mídias sociais. Já há muitas empresas que fazem análise de social media para vários negócios, para o téstil, para a energia, para a banca e também para a indústria, mas não está acabado, nem o mercado está fechado, até porque são mercados onde é fácil entrar e sair, portanto, é também uma oportunidade de empreendedorismo, não interessa ir para a parte muito clínica, requer-se quilos que as empresas não têm, então, é analisar dados de redes sociais e esses dados eventualmente, ou essas capacidades eventualmente, estão mais disponíveis no mercado e são mais fáceis de organizar. E esses insights são importantes, são fundamentais, para que a gente saiba a todo momento que atributos, por exemplo, é que os meus clientes associam à minha empresa. Eu gostava que lhe associassem atributos, porque acho que essa é a verdade, de grande inovação, de prontidão no mercado, de respeito dos consumidores, etc. Mas agora, a verificação disso é preciso ver, nomeadamente na parte do social media, se está a acontecer. Depois, um desafio recente, portanto, a questão da exploração de dimensões novas, nomeadamente a questão do metaverse, mas também a questão do blockchain e outras, são oportunidades de negócio que eu, em vez de estarmos aqui a pensar em fazer a próxima app para os doentes que eles não vão usar, que vão instalar e só vão usar uma vez, ou fazer o próximo programa de patient service, que achamos que vai ser muito útil para os nossos doentes. Mas é o décimo que aquele hospital conhece este mês e, portanto, não o vai promover porque tem outras prioridades e, eventualmente, encontrar aqui perspetivas completamente novas e coisas que as pessoas ainda não fizeram para também com isso entusiasmar um pouco os nossos stakeholders. Para fazer isto tudo, e são só estes cinco problemas, com alguns exemplos, mas arranjamos mais, se for preciso, mas nestes 15 minutos que tinha convosco, pensar também um bocadinho naquilo que são os takeaways, ou seja, aquilo que são as coisas que não podemos esquecer ao implementar isto. Primeiro, os sítios onde estão os nossos dados são a saúde em geral, vive com esse problema, está organizado em silos. e, quando falo de dados em saúde, falo de real-world evidence, falo de valor em saúde, costumamos dizer sempre que uma das primeiras coisas que vamos fazer é deitar abaixo os silos. A frase do Ronald Reagan ao Muro de Berlim, mas agora aqui adaptado à saúde. Deita abaixo esse muro, vamos deitar abaixo o silo. O silo da endocrinologia para a medicina interna, para a cardiologia, o silo do hospital para o centro de saúde, o silo do hospital para a empresa da indústria. Nós não queremos saber a informação individual das pessoas, daí já alguém falou nisso hoje, aqui está implícito também a questão de utilização não só de protocolos seguros, mas também modelos de gestão de dados federados, porque a gente não está interessado em conhecer os dados, estamos interessados em retirar conhecimento deles. Portanto, a questão dos silos vai ser o primeiro desafio de quem quiser trabalhar nesta área. O segundo desafio vai ser compreender as infraestruturas que estão. As infraestruturas podem ser os softwares, podem ser os hardwares, que são muito diferentes de parte a parte e, portanto, nunca teremos uma tecnologia do nosso lado que é só transferir e como a instalação está feita e está a funcionar. Referi isto a propósito daquela empresa que analisa os dados de ensaios clínicos e, portanto, se quiserem também esta fragmentação das infraestruturas também abre oportunidades para, lá está, atores mais locais. A questão dos standards, sim, mas isso, inclusive, discutia há bocado numa banca daquelas lá de fora, a questão dos dispositivos que integravam numa plataforma falarem todos a mesma linguagem para, justamente, conseguirmos, através dessa implementação de standards comuns, facilitar o desenvolvimento de soluções. Esse é outro problema que vão ter, já estão a endereçar. Outro problema que vão ter agora é mais cultural e de linguagem. Cultura, linguagem, eu aqui uso as palavras um pouco como sinónimos umas das outras. Aquilo que é importante para uns não é importante para outros. Não porque não seja, mas porque não é o meu cor, não é aquilo para que fui treinado, não é aquilo que faço no dia-a-dia. Portanto, fazer aponto entre clínicos, gestores, programadores, doentes, jornalistas, temos uma linguagem, temos prioridades, temos um caldo cultural diferente e temos que falar a mesma linguagem. E trazer para aqui um stakeholder importante, a questão do investidor. Muito do investimento que vão fazer é de fundos comunitários. Portanto, preenches um formulário, candidatamos, fazemos a defesa do projeto, alguns são financiados. Esse é mais fácil porque tem avaliadores que falam a nossa língua. Mas quando formos ao banco, quando formos ao mercado de capitais pedir dinheiro, o pitch tem de ser feito noutra linguagem, porque senão o investidor não vai perceber onde é que está o valor ou melhor. As variáveis que uns escolhem para traduzir valor precisam de um esforço para ser transformadas nas variáveis que outro, mas eventualmente, no fim, estamos todos de acordo. Questão de respeito pela privacidade e pelos regulamentos aplicáveis e último conselho que deixo, aquilo que para mim é mais importante, a questão da avaliação. A avaliação daquilo que fazemos, se foi, se não foi boa ideia, se funcionou, se não funcionou, e vender estes projetos aos stakeholders como projetos para eles fazerem também avaliação e monitorização da atividade. Quando não monitoramos, quando não gerimos, é como entrar nesta auditória e tentar percorrê-lo com uma venda nos olhos, é às escuras, sem dados, com base no TATO e na experiência anterior. É melhor avaliar e conhecer. Nomeadamente, está ali só de exemplo, um indicador que as pessoas geralmente acham muito difícil retirar, também falávamos disso ao almoço, os colegas estiveram comigo, a questão de como medir o ROI de iniciativas, como medir o retorno de iniciativas de, no caso de Business Intelligence, podia ser de Inteligência Artificial, Blockchain, de outras quaisqueres. É possível, como em qualquer investimento, de uma barragem em um software. Eventualmente, temos de deitar mão a dimensões diferentes, a variáveis diferentes, a perspectivas novas. De qualquer maneira, é sempre possível pôr o cálculo do retorno em cima do investimento, fazemos isto há muitos anos na área da economia da saúde e da avaliação de tecnologias de saúde, quando comparamos os resultados para os doentes, para os sistemas dos medicamentos novos e o respectivo custo. Portanto, na área deste dispositivo de saúde, que é o software, o hardware, ou se quiserem, a reorganização dos sistemas de saúde, é sempre possível pôr em numerador o ROI, ou seja, o retorno, medida em dinheiro ou medida em outro tipo de unidades úteis para as pessoas e para o sistema dos nossos investimentos. Portanto, a palavra crítica aqui é sempre avaliação, nomeadamente em projetos, como é que isto vai ser avaliado, o que é que se propõe a atingir e quais são as consequências, quer de se atingir, quer de se não atingir. Portanto, deixo este conselho como o último para fazermos aqui um teste de força à mais-valia das nossas ou das vossas ideias. Fico disponível para questões acerca do uso de dados. Muito obrigada, Francisco. Então, foram de facto aqui abordados um conjunto de exemplos concretos da aplicação dos dados de saúde e da utilização dos dados de saúde para a aplicação na própria saúde e portanto, também foram aqui lançados alguns desafios aos empreendedores, às empresas, aos profissionais de saúde e eu diria também até a entidades com caráter agregador e integrador com o próprio Health Cluster. Portanto, agradecer mais uma vez a sua intervenção e daria agora aqui alguns minutos para perguntas por parte da audiência. Se houver alguma pergunta em concreto. temos uma pergunta ali em cima. Por favor. Boa tarde. Obrigada, Francisco, pela apresentação. O Francisco apresentou várias hipóteses e vários projetos de utilização secundária dos dados. A minha pergunta é a seguinte. Na sua opinião e no percurso que tem feito agora aqui na Sanofi, a questão do RGPD e da ética na utilização secundária dos dados é um entrave? Como é que podemos trabalhar isso? E também, ligando um bocadinho à primeira sessão do dia de hoje das sandbox regulatórias, será que temos aqui uma oportunidade de cruzar estes dois temas? E por fim, só mais uma pergunta. Como é que introduzem o tema da participação do paciente e da doação dos dados para a utilização secundária? Ou seja, o paciente está a entrar neste círculo? Qual é o preâmbulo do paciente? Qual é a sua opinião sobre isto? Obrigado, Joana. Se eu falhar alguma das perguntas, faz favor. Repete-o. Em relação à primeira, a resposta se forma muito rápida. A questão da ética, da privacidade, etc. O desafio está aí para todos. Quando está aí para todos, ou é um obstáculo para todos ou é uma oportunidade. A oportunidade de que o primeiro a ultrapassar está à frente dos outros em termos de vantagens competitivas. É assim que eu o vejo e os projetos que fizemos, temos feito, que vejo grupos de hospitais a fazer, públicos, privados, indústria, etc. São projetos em que isso é ultrapassado. Ou seja, é gerido, cumpre-se com a lei e mesmo assim é possível fazer os projetos. Naturalmente, quem primeiro resolviste, mais à frente está para lançar os seus projetos. Por outro lado, saber que assim é dá mais confiança às pessoas para o passo seguinte, que era uma das suas outras questões, que é consentir que os seus dados sejam usados neste tipo de projetos. A participação e o consentimento das pessoas por um lado é fundamental, por outro lado não é nada novo, porque já antes fazíamos ensaios clínicos e os doentes assinavam para os seus dados ficarem disponíveis a ser usados naquele contexto. O nível de exigência aqui mudou e aumentou. De qualquer maneira, os princípios gerais mantêm-se. Nós cumprimos com os protocolos que estão feitos, os doentes consentem no uso de dados para aquele fim específico, no caso dos hospitais também, eles consentem na utilização dos dados para o seu processo de tratamento e para a melhoria geral dos processos de cuidados. Os seus dados individuais não são utilizados e os projetos nomeadamente de ordem europeia que temos hoje em dia não é sequer precisam que os dados que identificam o doente circulem ou estejam disponíveis para os investigadores. Podemos rapidamente retirar conclusões sobre a doença e sobre os medicamentos sem entrar nessa componente. Foi um processo de aprendizagem que tivemos todos que fazer, nomeadamente acerca de ir buscar apenas os dados necessários, organizar os protocolos de pesquisa, obter os consentimentos e sobretudo também perceber quais eram os limites da lei, os contornos para ter a certeza que estávamos a cumprir. Eu diria que já estamos num patamar de maturidade em que as principais instituições do país convivem bem com isso. Já não estamos naquele patamar em que isto da privacidade inicialmente eram algumas coisas era uma justificação para não se fazer. Não, isso já se ultrapassou as pessoas que já fizeram e que já perceberam como é que se faz cumprindo a lei hoje em dia. É mais um passo que têm de ter mas também é que há alguma eficiência e as coisas são feitas rapidamente. Outra das perguntas da Joaneira relativamente às sandboxes regulatórias e qual é o papel delas neste tema dos dados se é que antevê algum se calhar insistir. Sim, obrigado. Acho todas essas iniciativas são válidas são importantes quanto mais não seja porque põe um conjunto alargado de pessoas a trabalhar sobre os assuntos. nós não só não estamos cá para sempre como não temos o exclusivo do domínio destas matérias quer em termos regulatórios quer em termos tecnológicos quer em termos de ciência. Portanto, o conhecimento faz-se num contexto de abertura e de participação de todos. Portanto, todos os projetos que vierem para pôr as pessoas a falar a participar a ser parte sabemos faz parte do processo de investimento Alguns não darão nada outros darão origem a conceitos a protótipos a serviços inovadores Portanto, são sempre boas ideias. Obrigada. Se não houver mais nenhuma questão agradecer então mais uma vez ao Francisco a presença e a apresentação desta tarde.